Mari Fernandes Feliz com ela, é um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição e nem tô falando de colchão E agora minha agonia é esperar ela errar pra você me amar E agora minha agonia é esperar ela errar pra você me amar Na rua, em caldo, em qualquer lugar Ei, minha amiga Mari Fernandes, que musicão Eu sei que falei que era forte e que não ia sentir ciúmes dela com você Mas sempre que eu vejo seus stories feliz com ela, é um motivo a mais pra eu beber Eu tô querendo outra posição e nem tô falando de colchão E agora minha agonia é esperar ela errar pra você me amar E agora minha agonia é esperar ela errar pra você me amar Na rua, em casa ou em qualquer lugar Tamo junto minha amiga Mari Fernandes É o VF Amazonas E agora minha agonia é o VF Amazonas